O único seguinte, ele disse que é ruim de vídeo Tava pouco, mas tem um irmão, um grande amigo, aliás É pai de um grande amigo e a senhora mais Um grande amigo meu, são os pais do Salsicha Que nós todos conhecemos, uma das figuras Mais queridas do Poco do Brasil Senhora, a senhora veio jogar, veio acompanhar Só acompanhar Compras, compras Faz o seguinte, 20% do que esse sujeito Amassava tudo pra compra Beleza? Salsicha, tá aí, pra você e seus pais aqui Las Vegas, feliz da vida, um abraço Beijo Obrigado